E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza galinha? Estou aqui com mais um vídeo de All Statue of Defense no canal E hoje estou trazendo aqui mais um vídeo top pra vocês Hoje estou trazendo aqui mais um vídeo incrível pra vocês E hoje eu vou estar trazendo aqui os melhores farms pro All Statue of Defense Aqueles farms que você ganha muito dinheirinho Eu praticamente vou dar logo uma dica interessante que vocês já sabem Que o melhor farm pra mim em primeiro lugar é o Spindle Ego Por que é um personagem de FCO? Por que é um personagem que você coloca pra farmar rapidamente Tipo assim, você coloca aí no Infinite Mode E como eu vou fazer um showcase aqui do Lorax Desse personagem de Lorax, 6 estrela Eu vou estar falando pra vocês por que ele é o melhor Por que se você deixar em 175 max Ou num level máximo, num pre-grade máximo Ele vai te dar muito din-din toda hora Em wave, em wave Então eu trouxe aqui também a Buma A Buma também, eu acho que pra mim está em terceiro, quarto lugar E a gente vai dizendo qual é o melhor Vocês também vão comentando Então gente, a atualização até agora não trouxe nada de mensagem Não trouxe se é hoje, se é amanhã, se é isso e aquilo Então eu também vou falar nesse vídeo pra vocês Então já vamos deixando o like, compartilhando, se inscrevendo no canal Vamos chegar rapidamente a 100k gente 100k de inscritos, tá pertinho, já estamos 70 mil inscritos né E hoje eu vou estar trazendo mais vídeos interessantes pra vocês Vou trazer muitas novidades nesse vídeo Então compartilha, se inscreve no canal mesmo Ativa o sininho, compartilha com o familiar e com todo mundo Se vocês querem que eu traga live, hashtag live Aí desse jogo, trazendo muitas coisas incríveis pra vocês Sem mais enrolações, sem mais delongas Vamos colocar os personagens aí De, aqui De, de, de buff Eu não, de, de buff não Vou tirar isso aqui, a Endow também dá dinheiro Mas que é no economia no caso aqui Eu vou tirar ela Porque a Endow, ela é um personagem que eu digo Que se diga de passar gente Ela dá dinheiro, tudo bem Dá farm, dá Mas não é aquele farm bom, 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 bom mesmo igual os outros Beleza, vamos lá, tira aqui A gente vai fazer o que? Aqui eu vou colocar o Tenautic né Deixa eu ver aqui, peraí Marcos Dumont, clica aqui, pronto Esse personagem aqui ó Vocês estão vendo aqui, tá 5 estrelas Como vocês falam que ele, como vocês sabem Ele não pode evoluir Mas é um personagem que gera muita economia Porque ó Cashwave 400, alcance 10 Ele, você quanto mais evoluir Vai juntando dinheiro e vai tirando Beleza Vamos tirar aqui, colocar um cadeado aqui ó O Tenautic Eu acho que esse personagem aqui não tem nem como pegar mais Então vamos colocar ele ó Cashwave mais 92% Da Feed né Tem que dar, fazer mais XP né Porque eu tenho que evoluir mais XP Gente, ó Você fazendo XP Vocês Além de conseguir Muitas coisas Aí pra você colocar no No Star Pass Muito XP Você vai evoluir no XP Você pode pegar o All Might O All Might que eu falo É Coloca, pegar também o O personagem que eu gosto muito Que é Yamamoto né Então gente Já vamos colocar ele Ele tá 142 Ó 146 Vamos clicar Colocar também o Tenautic Vamos colocar mais dois personagens aqui Vou fazer o seguinte gente Eu vou colocar e vou explicar Pra vocês Por que eles são bons Ah Max Mas você tem que colocar um personagem Pra já colocar Eu sempre coloco A Ivankov gente Por que? Porque a Ivankov Eu vou colocar mais um personagem de É De Farming né Porque aí como eu falei pra você Pra trás de Showcase Mas eu vou tá explicando Por que eu coloco a Ivankov Porque a Ivankov Pra segurar o modo Infinity Mode É muito bom De início E aí vai te dando dinheiro E você vai colocando os personagens de Buff Porque aqui é 2k galerinha Só é 2k Beleza? Então vamos lá É gente O que é que eu vou fazer Simplesmente Tem o Octo também E tem a Idol Mas a Idol gente É como eu falei Eu já girei Não Porque assim Além de dar Buff Ela dá 95k Eu acho de Money Mas o Octo Deixa eu ver aqui O Octo Eu acho que dá 80k né O Octo aqui ó Esse personagem aqui Ele é muito bom Mas ó Eu tava vendo né Então Eu vou levar esses aqui Porque além de eu levar A Idol Eu vou ganhar Buff Também Então Em primeiro lugar Eu acho que é O personagem Que eu falo sempre Que é muito bom Que é o Jeff né O Spindle Ego Esse personagem é muito bom Muito bom mesmo Pra dar Da 287k Por exemplo 287k Vamos clicar regular Vamos clicar E regular rapidão E aí gente Se a atualização Não vir hoje Eu vou ficar um pouco triste Mas Pra vocês que estão fazendo aí O Star Pes O Passos Estelar Pra vocês que querem pegar Essas peças O Ray Queens Que querem pegar O Yamamoto É muito bom Código novo vai vir O novo vai vir né Claro Mas galera O que eu acho interessante É porque assim Sobre o novo código Que ele não trouxe nada No No Discord deles No grupo do Discord deles Aí muita gente Marcos eu tô Na Wave 99 Como é que eu faço Tem que ser rápido Gente pode atualizar Ele falou Este fim de semana Então Este fim de semana Praticamente Já estamos no sábado Sábado e domingo E aí se ele não atualizar Este fim de semana Fora atualizar pra segunda-feira É porque é um Sem palavras Vamos dizer Diga de passagem Eu coloquei a Idol Mas isso não quer dizer Não tem como vender Sem querer Eu coloquei a Idol Pronto Aqui eu coloco É o Urahara Como é que eles falam Aqui Pronto Bloberhead Que é a Ivankov Gente A Ivankov Além de ser um personagem Que é aéreo Dá muito bom Então vamos lá Vamos falar sobre os buffs O despendeu O água Dá 290 285 K de Wave Por segundos Por Wave Por Wave Dá 280k de dinheiro Por Wave Isso aqui A Buma Também é muito boa Vamos colocar a Buma Aqui Pronto Vamos dar uma fortalecidinha Aqui Ok Marcos Drummond Pronto Vamos colocar Agora Spindle Ego Colocou Spindle Ego Gfco Ganha o cachê 195k Mais 600k Tá vendo Então Iniciado E aí Vai sucessivamente Poderoso Você tem que dar uma fortalecida Aqui Aí se eu clicar Alto Tá vendo Dá buff Gente Vamos lá Vamos dar uma fortalecida Aqui Esses poderosos Não pode deixar passar Ó Por isso Que eu sempre Tago Por isso Que eu digo Gente Que se esse personagem Passar Não vai Não vou perder Agora Obviamente Mas depois Eu poderia perder Então Ó É É importante Falar pra vocês Que esse Buff Aqui O Octo É Esses personagens Aqui É muito Bom Né É Por que Porque Além Ó Aiden É Buma E esses personagens Vão tá Dando muito Dinheiro Ó Tá vendo Que não Tá indo Pronto Galerinha Voltei Aqui Agora Já vou Rapidamente Aqui Ó Colocar Esse personagem Agora Vamos lá Vamos tirar Aqui É O Ivan Cove Né Vamos Colocar Aqui Deixa eu ver Aqui Pronto Ok Tá vendo Esse personagem Ele Dá Ele é 7 segundos Por ataque Ele Infelizmente Que é o Lorax Né É 61,5 Ele tá Num level É Como eu falei Pra você Ele é 175 Lorax Né É 61k Vamos Colocar Aqui No Ataque Fix Alto Pronto Já vamos Clicar Deixa eu ver Se dá Pra dar O pregrade É Muito Caro Vamos Colocar Um pregrade Aqui Pra não Atrapalhar A Showcase Né E vamos Fortalecer Logo Rapidamente Aqui Ó Vamos Lá Rapidão Fortalecer Aqui O Olha Já Gente O ataque Ele é Muito Bom Pra Infinite Mode Pra Vocês Terem Noção Muito Bom Pra Infinite Mode Aí Como Vocês Estão Vendo Vamos Colocar Aqui Pronto Dá Fortalecer Então Gente Ó Primeiro Eu Considero O Spindle Ego Depois A Idol Depois Eu Considerar Eu Considero Bom Só Que É Tipo Um Banco Gente Esses Personagem Esse Personagem De O Octo E Esse Aqui Ó Tá Vendo Deixa Eu Coloco Aqui Ó Vamos Aqui E Tá Pronto Que É O Náutica Ó Esse É Um Personagem Tipo Banco Tipo Banco Ó Colocou Cache Wave Vamos Passar Pra Acá Vamos Colocar Totalmente Pronto Vamos Ver Se Dá Então Pra Dinheiro A Gente Consegue Rapidamente Pra Dar O Pre-Grade Nesses Personagens Aqui Olha Só Gente E Ele Ataque 7 Segundos Por Ataque Vamos Falar Nisso Vamos Dar Um Pre-Grade Aqui Ó Na Idol E Sempre Ó Spender Egg É O Mais Que Dá Mais Cache Ó Tá Vendo Ó Ele Tá No Pre-Grade 12 Ok Ou 11 Vamos Ok Já Tá Dando 15,8 Então Vamos Colocar Aqui Mais Um Pre-Grade 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 Já Dá Pra Dar Um Pre-Grade Aqui No Lorex Furious Vamos Já Dar Um Pre-Grade Aqui Vamos Na Idol Rapidão Vai Atrapalhar Um Pouco Vai Mais Vamos Colocar Aqui Pronto Ok Agora Sim Já Vamos Colocar Aqui Deixa Eu Ver Aqui Será Quantos Lorex Pode Colocar Obviamente A Pre-Grade Claro Vocês Estão Vendo Que Já Tá No Pre-Grade Um Pouquinho Avançado Né Galerinha Tá No Pre-Grade Um Pouquinho Avançado Vamos Dar Mais A Pre-Grade Ok Mais A Pre-Grade Aqui Então Eu Estou Sempre Focando Gente É Bom Personagem De Buff Personagem De Farm Personagem De Slow Né É Uns Personagens Se Vocês Verem Que Eu Traga Aí Pra Vocês Vocês Vão Comentar Nos Comentários Que Vou Trazer Uma Showcase Eu Vou Trazer Todas Dicas Importantes Pra Vocês Se Você Vê No Meu Canal Vamos Dar Mais Um Pre-Grade Agora O Pre-Grade Está 5,31 Milhões Segundo Para Atax 7 O Range Aumentou Para 70 Então O Personagem É Muito Absurdamente Muito Bom Tá Vendo Gente Como Pegando É O Lorex Peraí Não É O Rindade É Isso Pronto 13k Agora Está Dando 47k Né Está Dando 47k O Spindle Ego Está Dando 62 Claro Mas O Spindle Ego Tá Acho Que Tá Entre Os Dá Mais O Pre-Grade Aqui Ó Gente É É Fenomenal Gente Galerinha É Importante Falar Para Vocês Que Esses Dá Muito Dinheiro Agora Sim Gente Agora Eu Vou Dar O Pre-Grade Aqui Pronto No Lorex Agora Vai Para O Pre-Grade 3 Pre-Grade 3 Vamos Lá O Pre-Grade 3 Já Está Dando Necessariamente 11.7 Milhões De De Damage E Começou Com Exatamente 53.5 Então Para Infinite Mode Ele É Muito Bom Vamos Ver Até Onde Eu Vou Com Esse Infinite Mode Vamos Dar Mais O Pre-Grade Pronto Vamos Lá Porque Se não O Vídeo Fica Muito Longo E Não Traz Showcase O Ataque Galera Para Vocês Terem Noção Que Ataque Fenomenal Atrapalhou Atrapalhou Mas Isso Não Quer Dizer Nada Eita Os Personais Estão Quero Passar Né Desacelerar Deixa Eu Ver O Eu De Desacelerar Para Desacelerar Para Não Ir Passando Gente Deixa Ver Se O Lorax Coloca Mais Um Só Pode Um Lorax Furious Desacelerar Já Está Passando Por Isso Que É Bom Trazer Slow Mas 11 Segundo Por Ataque Aumentou O Segundo Por Ataque O Range É 80 Eita Que Ataque É Esse Gente O Range É 85 Olha Só Galera Aqui Para Vocês Têm Noção Gente O Lorax É Complicado Olha A Gente Olha Para Novo Galera 1 2 3 É Um Segundo Por Ataque Pronto Então É Nove Milhões Agora Para Dar O Prego Deixa Ver O Nome Do Tamanho Do Prego Que Já Tá Né Vocês Têm Noção O Prego 5 Ele É Muito Cara Por Isso Que Eu Digo Para Infinite Mode É Muito Bom Por Isso Que Eu Quando Chegar Em 4 Milhões Ele Para Não Pode Pronto Se Você Dá O Prego De Aqui Já Era Você Pede A Sua Então Você Tem Que Deixar Até 4 8 Milhões Agora Sim Tá Tudo No Máximo No Caso 1 2 3 4 Aqui Eu Faço O que Coloco Os 8 Aqui Para 9 Milhões Coloco Os 8 Aqui Porque Se Acelerar Eles São Muito Chato Ele Anda Muito Correndo Mas Isso Não Quer Dizer Absolutamente Nada Isso Aqui Não Vai Atrapalhar Eu Coloco As Ivankov Aqui Atrás Porque Como Eu Falei É Só Showcase Não É Um Vídeo É Bastante Completo Mas Vamos Dar O Prego 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 Ele É Muito Baratinho A Ivankov É Ela Muito Baratinho Vamos Lá Vamos Lá Mais Um Vamos Aqui Mais Mais Um Prego Ok Mais Um Prego Mais Um Prego 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 No Máximo Tudo Pronto Agora A gente Tem Que Deixar Os Personagens Pou Lento Mas Não Quer Dizer Nada Porque Como Eu Falei Só Pode Colocar Um Lorax Como Só Pode Colocar Um Lorax Já Está 37.1 Milhões 11 Segundo Per Ataque Ele Está Dando Um Range Muito Bom Só Que Os Personagens Desacelerar Eles Andam Muito Rápido Aí Nunca Se Eu Colocar Prego 5 Vai Trinta 7.1 Milhão Mais Uma Híbride Mais Uma Habilidade Especial Vai Para 56 Milhões Então Aqui É 9 Milhões Então Para O Não Ficar Muito Longo Vou Esperar Para Dar O Prego 5 Pronto Galera Voltei Aqui Já Estou Com 8,97 Milhões 9.59 Milhões Agora Vamos Dar O Prego Será Que Vai Diminuir O Valor Vamos Lá É Diminuir Gente Ficou 6.55 Milhões Mais O Damage Já Foi Para 56 6 Milhões Agora Ficou Do Mesmo De O Ranja Ficou Do Mesmo Também Só Que Mudou Muito 56 8 Milhões Lembrando Que Está Com Buff Agora Sim Está Com Buff Agora Ficou 106 Milhões 106 Milhões De Dano De Damage Então Como Eu Falei Para Infinite Mode É Muito Bom Para Também Para Vocês E Tem Habilidade Especial Gente Aéreo Agora Ele Tem Uma Habilidade Especial Porque Eu Falo Habilidade Hybrid Agora Vai Para Harkai Não Prigou De 6 Não Prigou De 6 Vai Para Rancar 106 Milhões Vai Para 111 Claro Com O Buff Da Idol Alcance 85 Vígula 115 Alcance De 85 Vai Para 115 Então Aumenta Muito O Ranger De Aqui Está Vendo Eita Olha Só Gente Olha Só Demora Muito Para Desacelerar É Meio Chato Desacelerar Ainda bem Que eu Coloquei As Ivankov Aqui No Fundo Tá Vendo Aqui Ó Gente O Alvo Gente O Alvo Está 85 Então Para 6,55 Milhões Já Vai De 106 Para 111 Milhões Então O Pregrade Está Muito Massa Né Galerinha Está Muito Top Então Daqui A pouquinho De novo Pronto Galerinha Já Voltei Aqui Além Disso Gente Estou Fazendo Também As Missões Que Vocês Sabem Que Precisa Muito Essas Missões De O Pregrade Máximo Pregrade 6 Tem Hakai Agora Vamos Ver Gente O Hakai Vamos Usar Aqui Ativar Show Ativar Aqui Ativei Aqui O Hakai Ele No Caso Já Está Dando 61 Bilhões Só Com Meu Deus O Lorax É Muito Bom Gente Para Vocês Terem Noção Já Estamos Querendo Passar Até Chega Na Onda 60 Já Faço A Missão Do Pass Estelar Do Star Pass Essas Missões São Significativas O Hakai É Um Damage 123 Milhões Segundo Ataque 115 Benção Especial Habilidade O Hakai É Uma Habilidade Muito Top Acho Que Melhores Slow E Vai Sucessivamente Lembrando Que O Canal Não É Só Diálogo Está Mas Tem Vários Outros Jogos E Vou Estar Trazendo Ao Longo Da Semana Então É Isso Um Bom Fim De Tchau Tchau